RFI convida Márcia Bechara. O Rio de Janeiro será a primeira capital mundial de arquitetura em 2020. O anúncio será feito amanhã na sede do Unesco em Paris, numa cerimônia que será presidida pela diretora-geral do Unesco, Audrey Azulay. Para falar sobre o assunto, o RFI convida Verena Andreata, secretária municipal de urbanismo do Rio de Janeiro, que veio a Paris representando o prefeito Marcelo Crivella, para acompanhar a assinatura do acordo entre a cidade do Rio e a União Internacional dos Arquitetos. Boa tarde, Verena. Boa tarde, Márcia. Prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo nosso. O Rio já seria a sede do Congresso Mundial de Arquitetura em 2020. A gente sabe disso. Por que a escolha da capital carioca como capital mundial, a primeira capital mundial de arquitetura do mundo em 2020? Por que essa escolha do ponto de vista global? Por que o Rio? Bom, primeiro porque foi uma parceria entre a União Internacional de Arquitetos e a Unesco, de escolher a cidade que vai ser a sede dos congressos, que elas pudessem ter essa condição de capitalidade da arquitetura mundial. E, nesse sentido, o Rio estava num processo de sediar em 2020, então decidiu-se que o Rio também seria essa primeira capital, teria essa nominação e é ainda um início desse processo nessa parceria União Internacional de Arquitetos com a Unesco. E nós estamos muito honrados com a escolha. A prefeitura está do Rio, a cidade do Rio de Janeiro está abrindo, está de portas abertas, esperando que os arquitetos possam vir debater arquitetura, paisagem para o século XXI. Acho que o planeta hoje todo está desejoso desse debate de cidades globais, sobre as cidades globais. E, Verena, mas quando a gente fala no Rio de Janeiro, os temas que afloram espontaneamente não são muito indulgentes. Estamos falando de violência, milícias, falência, má gestão de recursos públicos, corrupção. Até teve um estado de calamidade pública antes dos Jogos Olímpicos. Eu quero saber como que anda o patrimônio arquitetônico do Rio de Janeiro, como que esse contexto difícil dialoga com esse título de primeira capital mundial da arquitetura. É, embora tenhamos todas essas questões, eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade com uma diversidade cultural, uma diversidade social, uma diversidade na sua paisagem e também uma diversidade arquitetônica. O Rio é uma jovem cidade de 454 anos. Desde o período colonial, deixou belos exemplares da arquitetura colonial, depois neoclássica, barroca, eclética e, enfim, até o movimento moderno com seu ícone, que é o Palácio Capanema. É o ícone da arquitetura moderna, que é muito visitado. E eu acho que esse título nos honra porque ele vai nos dar a condição de maior esperança para debater, inclusive, as nossas mazelas. Acho que esse confronto de ideias é que a gente vai tentar, com a sociedade global que vai nos visitar, buscar soluções. Quais são os desafios, Verena, quando a gente fala em urbanismo contemporâneo no Rio de Janeiro? Olha, os grandes desafios são a urbanização das áreas informais, das nossas favelas. O desafio também está em concentrar mais a cidade, torná-la mais compacta e estruturar mais uma rede de transportes para a sustentabilidade. E a gente fala muito em arquitetura social hoje em dia e também em meio ambiente. Como essas questões estão sendo preparadas para o Rio de Janeiro, para os próximos anos, até que eles se tornem, finalmente, em 2020, a capital mundial da arquitetura? Bom, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que foi muito planejada. Durante toda a sua existência, foi uma cidade que foi planejada. Então, hoje, está em questão um plano diretor, uma revisão de um plano diretor, um plano de desenvolvimento sustentável e um plano de mobilidade sustentável também. Eu acho que essas questões estão sendo debatidas com a própria sociedade carioca. São questões relevantes à sustentabilidade da cidade. E eu acho que essas questões, como eu falei, nesse intercâmbio de experiências, nesse convívio com outras cidades e outros visitantes, que eu acho que a União Internacional de Arquitetos com nossos arquitetos também poderemos traçar um futuro melhor, não só para o Rio de Janeiro, mas deixar boas práticas também para outras cidades. Mas, Verena, qual é o estado atual do patrimônio arquitetônico no Rio de Janeiro? Olha, o patrimônio hoje nós temos 10 mil imóveis preservados e 2 mil imóveis tombados. Muitos deles estão recuperados e nós acabamos de aprovar um Código de Obras agora na última segunda-feira, dia 14, que permite o retrofit e a reconversão de imóveis que estão em estado de deterioração, na reconversão e no retrofit, melhorando a condição dessas edificações. Um Código de Obras que simplifica, que vai melhorar e facilitar a construção, a reconstrução desses imóveis. Existe algum plano, no ponto de vista da segurança pública, para receber o Congresso Mundial de Arquitetura, ou mesmo esse título? Olha, embora a questão da segurança pública seja uma questão do governo estadual, nesses eventos o Rio é uma cidade que se capacitou para receber eventos. Tivemos a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, e nessa capacitação o Rio está preparado para oferecer um ambiente seguro durante o Congresso e durante todo o ano da Capital Mundial da Arquitetura. Bom, então, boa sorte nessa representação e boa sorte para o Rio de Janeiro também, que vai receber esse título de Primeira Capital Mundial da Arquitetura em 2020. Muito obrigada, Verena Andreata, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Eu é que agradeço. Muito obrigada. 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 Obrigado.